E aí, já tá preparado, Loki? Ah, mano, tô não. Ué, como assim? Ah, mano, tô não. É porque eu não quero voltar pra lá, não. Você sabe o que a gente vai fazer? Eu posso dormir mais duas semanas? Você sabe o que eu e você vamos fazer? Bolo! Não! Arro! Não! Tá, não sei. A gente vai enfrentar a Hydra. Ah, cara, sério isso? Ah, cara... É, é isso, Loki. Nós vamos enfrentar a Hydra. Vem cá, Loki. Você sabe o que eu gosto de você? Se eu te falar que eu tenho medo da Hydra... Vai dar tudo certo. Você não conseguiu a armadura boa? Ah, mas essa armadura era uma desculpa, porque eu não saí duas semanas pra fazer uma armadura. Hã? Ah, acabei falando demais. O que você fez, então? Ah, nada demais. Eu fui fazendo outro... Você vai descobrir futuramente. Isso, o cara me traiu mesmo. Certeza que foi dar rolezinho com as novinhas. Exatamente. Aquela novinha que tava entrando de casa, por isso que eu fiquei assustado que ela não era pra tá aqui, entendeu? Ah, entendi. Você não quer que eu pegue ela? Ah, com essa cara feia, gorda aí, não pega nada. Eu namoro. Eu tô falando sério. Namora como ela é invisível, né? Olha pra minha cara. Horroroso. É, falou bonito que anda com a boca aberta. Ah, mas... Você anda de cueca, meu filho. Ah, duvidou. Nossa, depois você quer que eu não seja legal com você. Tipo, você fala mal de mim e não quer que... Eu fale mal de você. Ah, mas minha cuequinha é sagaz. Todo mundo gosta. Ah, sagaz. Uma cuequinha rosa enfiada no... No bunda. Oh. Pelo menos você falou que é uma cueca, que realmente é uma cueca, não é uma cuecinha. Nossa, e agora se parar pra pensar, a ida tá longe pra caramba. Dá até preguiça só de pensar nisso, né? Eu acho que é melhor a gente usar os pés e correr. Usar o quê? Os pés e correr. Ok, vamos usar os pés e correr. Não, só que... Pensando por um lado... Ô, Loki. Você não conseguia bater nem no Minotauro. Como é que você vai bater na... Na Hidra? Ah, legal. Vamos ter que matar o Twilight King pra você? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso, porque era o único motivo de eu não estar, sei lá, batendo naquele bicho lá. Tá, tá. Vamos logo pro negócio do Twilight King ali. Você mata rapidão. Eu já sei o macete. Vou te passar o macetinho. Aí você pega, mata e faz questão de bater muito na Hidra, tá bom? Tá, ok. Eu vou fazer só porque você tá pedindo, tá, lindão? Tá bom, tá bom. Vamos lá, então, atrás dessa feia da mãe. Loki, você tá pronto? Tô. Ele tá até aqui em cima, ó. Ó, o negócio é o seguinte. Ele manda a Enderpeel, você tem que rebater no escudo. Você bate nela no escudo. Ih, foi mal, te bati. Não tem como bater... Ó, rebate. Tá muito difícil. É, você acha que foi fácil matar sozinho? Meu Deus do céu. Você é um guerreiro Shaolin. Ó, eu vou conseguir rebater. É só você ficar mirando pra ele e ficar batendo. E esses monstrinhos aqui, eles vêm fazendo? Ah, ele teleportou na hora que eu rebati, ó. Fica olhando pra ele e fica dando tapa. Uma hora vai. Uma hora vai. Confia em mim. Vou tentar, vou tentar. Ó, cadê? Eu não tô conseguindo rebater. Eu também não tô conseguindo rebater. Esse aqui é mais habilidoso que o seu. Ó, eu consegui, consegui, consegui. Você era bem baixinho, hein? Ah, bem baixinho. Ó lá, consegui de novo. Ó lá, só falta mais um. Nossa, fácil assim? Ué, eu falei, ó, rebate e pronto. Agora mata. Regaça na paulada. Aqui eu vou matar o zumbi. Beleza. Eu mato o zumbi, você mata ele. Nossa, se bem que... Olha, se você tivesse aqui, teria sido muito mais fácil. Ah, amigão, fazer o quê, né? Eu sou um cara que ajuda os outros. Nossa, ele entrou na frente. Eu vou parar de bater, porque senão eu vou matar. Pronto, aí, ó. Você matou ele. Tá feliz? Aê, tô feliz. Aê, The Peel. Obrigado. Agora a única coisa que falta é a gente ir atrás da Hydra. Então vamos? Vamos. Pronto, pronto. Agora, você tá feliz? Não. Por que não? Eu tô triste. Era pra você ficar feliz. Ah, tá, beleza. Tô feliz. E eu só espero que a Naga esteja aqui. E olha... Ó, pelo menos a armadura tá funcionando. Tá funcionando. Nossa, a vida da Naga já tá ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra cima da Naga! Uh, vamos ficar aqui tranquilo. Por que tranquilo? Ah, porque a Naga é muito forte. Cadê você, Loki? A Naga não, é Hydra. Você tá pegando fogo. É, nós tá bem. Nós tá confuso. Não, é Hydra, é Hydra. Eu me correge, entendeu? Olha aqui, ó. Eu tava tão desesperado que eu coloquei isso aqui, achando que eu não ia tomar dano de fogo. E eu tomei. Sério? Sério, eu vim aqui. Eu morri muito fácil. Eu gastei maçã dourada. Pra você ter uma noção pra ficar aqui. Ah, então eu cheguei na hora certa. Você chegou na hora certa. E eu não entendo porque... Calma aí, eu fui ver que a Naga tá sem cabeça. Naga não, Hydra. É, é. Nossa, eu tô com Naga na cabeça, não sei por quê. Você falou que eu sou o quê? Uma víbora. Por que uma víbora? Ah, sempre soltando seu veneno. E por que que... Eu quero entender... Pera aí, pera aí. Eu tô ouvindo fogo. Como assim, tá ouvindo fogo? Alguém tacou fogo em mim. Você que se autotacou fogo. E por que que a Hydra tá sem cabeça? Eu não sei, ué. Alguém cortou a cabeça dela. Ué, tá dando pra bater. Ué, calma aí. Ela tá... Ah, ela tá sem cabeça. Ué. Por que que ela tá recuperando a vida dela? Eu sei. Que Hydra feia. Ela saiu sem cabeça. Ué. Por quê? O que aconteceu? Não sei. Ela deve ter ficado triste e foi embora. Verdeu a cabeça. Botou dentro do buraco. Por que triste que eu ia embora? Não, não tem sentido. Ficou tímida. Tímida? Tímida? Ela não pode estar. Você tá doido? Uma na... Nossa senhora. Uma Hydra tímida. Eita, ela voltou as cabeças e você não falou pra mim? Claro, eu tô tomando fogo aqui dela. Você tá achando que eu tô brincando contigo? Nossa, eu vou arregaçar ela na porrada. Vem cá, sua filha da mãe. Eu passei minha vida inteira te procurando pra... Nossa senhora. Eu tô batendo com gosto. Tô batendo... Nossa, ela não arranca dano. Ah, é sério que a... Ah, pelo menos isso valeu a pena. É sério que a Twilight é tão bosta, Zinho. Ah, amigão. É porque a gente tá forte também, né, cara? Ah, forte? A gente veio preparado pro bioma serra, mas tem um bicho me atacando ali. Nossa senhora, ela me explodiu. Não, eu tô achando injusto. Eu vou tirar pelo menos o capacete. Ih, Hydra. Vai lá, Hydra. Vai lá, ela não bate. Ela não faz nada. Ai, eu ri. Meu Deus do céu. Ah, é? Toma aí, da Hydra. Fica sem capacete mesmo. Como assim? Ela não era pra ter tão forte assim? Ela é. A nossa armadura que é a mais forte. Muito obrigado. Eu sou um cara que me prevendo sempre. E pode me agradecer, Jajon. Te agradecer? É, porque sem a minha armadura... E eu... Mano, você ia perder fácil. Eu vou sair daqui porque eu não consigo aguentar ela sozinha. Eu quero ver eu chegar aí agora. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Cheguei. Tá feliz? Não. Por que não? Porque você perguntou se eu tava feliz. Eu falei que não tava feliz. Nossa, eu vou arregaçar ela na porrada. Que ideia. Eu nunca mais tiro. Ah, ela só demora. Mas ela poderia dar uns danos pra ser mais legal. Sei lá. Você tá forte, Jajon. Ih, o que que tem? Eu tá forte? Ué? Porque se você tivesse mais fraco, ela ia tomar dano. Ah, ela ia tomar dano. Não, você ia tomar dano dela. Você contar esse bioma aqui, que é bem grato. Tipo, qualquer coisa você toma dano nesse bioma. A sorte é que essa armadura de obsidian consegue segurar, né? Não, pelo menos alguma coisa você tem que fazer na vida, né? Ah, muito obrigado. Também te amo, amigão. Eu não amo você. Você me aluga, né? Aí eu finjo. Eu te ludo, te ludo, te ludo. Porque é pra você arrumar as coisas. Igual você arrumou a armadura e tal. Entendeu? Beleza. Famoso ingrato. Você vai ficar chateado agora? Vou. Eu vou até ir embora de novo, mas vou fugir mais... Em vez de ser uma doença essa semana, eu vou fugir três anos. Boa, pode sumir. Você trouxe a armadura depois. Que aí? Então quer dizer que você não gosta de mim. Você só gosta do que eu faço e trago. O pior, sabe o que é o pior? Que a Hydra é o mais bosta da Twilight, na minha opinião. Só que é o que mais demora pra morrer. Só que pelo menos ela morreu. Fala da Hydra mal. É, ela não fez nada. Não me tacou fogo. Olha os itens dela. Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Eu. Fiery Blood. É isso mesmo que eu tô... Calma aí, Fiery. Ai, meu Deus. O que foi? Se colocar isso do lado do ferro, esse Fiery Blood dá pra fazer armadura. Só que precisa de muita. Só tem nove. Tem como traftar isso aqui? Agora eu tô numa dúvida. Ô, Loki. Não precisa de tanta obsidian, não. Eu sei. Eu tava mentindo pra você. Deixa eu ver como é que faz essa armadura aqui completa. É fácil. Só que filha da mãe quer ganhar os créditos num negócio mó facinho. Eu parei pra você. Não precisava ficar duas semanas pra fazer isso. Então o que você fez nas duas semanas? Ah, amigão. Muitas coisas. Tá. Pelo menos uma das coisas que eu percebi é que aqui tem muito minério. E a gente pode ficar rico. Então pega tudo. Regate, pega tudo. Por que não? Porque eu não quero. Ué, a gente matou a Hydra. Agora a gente rouba ela. Meu Deus, tu pensa assim? Ué, tá aqui. A gente matou. E acabou. Beleza. O pior é que tá aparecendo um escudinho aqui. Que escudinho? Apareceu aqui um negócio. Acho que eu devo estar bugado. De não pegar item? É. Talvez é a Hydra. Estarão usando uma peça pra tu matar ela. Ah, mas ela já foi. Ah, será? O pior é que aqui não tem muita coisa. Assim... Só tem minério bosta. Fala a verdade. Ah, só tem minério... Calma aí. Vamos dar uma... Opa, tem um baú aqui. Oxe, deu uma dungeon de zumbi. Que coisa sem graça. Olha, tem mais das suas calças aqui. Que calça? A calça de... Só que não é... Obsidian reforçada. É normal. Ahn... Eu vou quebrar aqui o spawn. Quebrei. Pra que você quebrou o spawn? A gente... Poderíamos usar... Que usar o quê, amigo? Não vamos usar nada, não. Você poderia... Tem diamante ali. Ué, e daí? Tem diamante o quê? Zumbi. Mata zumbi todo. Eu não quero ir embora. Eu quero ir embora daqui. Não, que embora eu vou pegar. O Dima que tá ali em cima, tá doido? Ah, eu não gostei daqui. É que eu não sou o escolhido. Fala o seguinte, fala o seguinte. Já que você tá chorando, vai voltando pra casa. Enquanto eu fico aqui pegando as coisas. Eu posso tocar uma música? Depende. A gente matou a Hidra. Isso é uma música. Ela era difícil, difícil, difícil demais. Acabou? Aham. Meus ouvidos agradecem. Acabei de inventar. Ficou horrível. Que lixo. Ah, ficou boa. Pelo menos eu vou conseguir pegar os meus diamantes. Eu tenho que ir embora então? Você vai ficar aí? Olha, sério que eu subi aqui só pra pegar quatro diamantes? É, e a gente tem diamante em casa, seu lixo. Não, falando nisso, é... Logo, você precisa minerar mais, pegar, fazer aquele negocinho lá. E teoricamente você não pegou nenhum diamante, eu peguei todos. O Valerian falou. Não, eu peguei dois aqui. Pegou nada. Pegou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acaba isso aqui logo. Vamos embora, vamos embora, que eu não aguento mais Twilight. Eu também não aguento. Vamos pra Hidra. Que Hidra? Vamos pra casa. Eu só quero saber pra que você foi correndo tão rápido pro templo. Você é eu que tô com os negócios. Mano, eu sou o Barry Allen. Você achou que eu não ia correndo? Onde você arrumou essa maçã aí? Ah, amigão, eu... Então é por isso que você sumiu? Amigão, eu porto coisas. Tá bom, vai lá, continua. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos colocar o negócio da Hidra. Agora não vou falar errado. Calma, deixa eu colocar na mãozinha aqui. Bonitinho. Da Hidra, isso aí. Pronto, coloca aqui. Ó, fechado. Fechado. Agora só falta essa bosta e... Ô, Loki. Fala. Precisamos fazer esses mutantes. Eu não tenho a mínima ideia como que faz isso aí. Tem como fazer mutante? Tem. X-Men fez mutante. Tem o Wolverine. Nossa senhora, eu tô vendo que tem um... Só pelo esqueleto que tem aqui eu já tô com medo. Tem o Deadpool. O Deadpool é um mutante. Não, não viaja, não. Isso é X-Men. Ué, então... Não é esse o mutante? Eu tô um pouco ferrado, mas tamo quase terminando o negócio do Twilight. É, e olha só. Olha só o que eu posso fazer. O quê? Carninha. Dropa uma mapa. E senta no trono. E o que que isso tem a ver? Eu sou o rei. É, eu acho que ele tá cheirando muita poeira do Twilight. Porque não tem como. É, cara... O moleque nunca fecha a boca. Nunca. Ai, ai, Loki. Pelo menos se anima um pouco, porque a Twilight tá acabando e isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito bom. É, realmente, porque eu não gostava de lá. Agora, sua missão é... Por favor, encontre alguém que saiba fazer esses mutantes. Mas falta ainda o Orgache. Mas é pra já ir preparando. Ah, sim. Você não conhece algum cara, conhece um cara, conhece outro cara? Eu sempre conheço esses caras. É, tanto que arruma maçã e nem divide. É, aqui, ó. Eu ainda conheço um zumbi ainda. Ah, não consigo spawnar. Vai, zumbi! Ué, ele tá vermelho. Quem tá vermelho? Como aí? Drop isso aí pra mim. Joga isso aí. Isso aí quem dropou foi o Link King lá, o Link. Por que o seu tá vermelho? Porque o meu é especial. Nossa, ele dá dano. Ele dá dano em você, ó. Quem eu escolhi daqui sou eu, né? Olha, eu vou guardar em casa. Oh, é meu isso aí. Não, não. Vamos guardar em casa. Se prepara, porque o Orgache tá chegando. Eu vou guardar em casa.